Clínica Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Uma boa ação sempre é bem-vinda. Em tempos que ajudar o próximo faz a diferença, Pamela e Juan estão dando exemplo. Pela primeira vez, os dois jovens universitários vieram ao hemonúcleo de Patos doar sangue e de uma só vez colocaram a solidariedade em dia. A decisão foi impulsionada pelo incentivo dado pelo centro universitário que eles estudam. Devido a essa questão da pandemia, eu vi relatos e reportagens que nesse período diminuíam as doações de sangue. Então isso já vinha me motivando por dentro, esse questionamento. Eu disse, não, vou hoje. É propício, então é a primeira oportunidade que eu tenho. Aí já aproveitei o evento e aí eu vim. Para ela, a atitude vai ajudar outros estudantes despertarem para a importância de também doar. Para motivar os acadêmicos e principalmente esses que muitas vezes têm muita voz importante dentro das famílias, dentro de outros ambientes. Então eu acredito que é de suma importância esses eventos, porque eles vão, de certa forma, motivar os acadêmicos e consequentemente a partir disso geram uma grande repercussão. Eu nunca tinha doado sangue, né, que sempre tive vontade, mas nunca tive a oportunidade. Hoje, através dessa campanha, através da campanha da instituição, tive a coragem e tive o pontapé inicial de vir doar sangue, de ser um doador, né. Porque provavelmente é uma atitude voluntária, é voluntária, né. Eu não estou ajudando isso só a mim, eu estou ajudando outras pessoas que irão precisar futuramente, né. Fazer o bem é o objetivo, como explica o representante da instituição que abraçou a campanha. Esse momento, né, que o Unifip está promovendo, né, como um dia-dê para a doação de sangue, né, é para a gente ter um marco, né, como se fosse um pontapé inicial de incentivo à comunidade acadêmica, mas não só a comunidade acadêmica, como é um ato de responsabilidade social, a gente quer mostrar que partindo da instituição e se estendendo à comunidade, as pessoas podem se tornar doadoras, né, podem doar sangue e, a qualquer momento, estando aptos, né, estando em condições de saúde adequadas, pode participar desse ato, que é muito bom. Você ajudar alguém que você não sabe quem é, é muito prazeroso, né. Então, esse momento que a instituição está promovendo de responsabilidade social com outras instituições aqui na Paraíba é bastante importante, porque dá uma dimensão do quanto a gente pensa na comunidade e no próximo. Despertar esse sentimento, né, de companheirismo, né, dentro da comunidade acadêmica é bastante importante para poder fazer com que os alunos saiam com essa sensibilidade e levem isso para seus parceiros, né, para seus familiares, para sua comunidade, para sua família e para que isso possa ser muito bem aproveitado, porque, assim, é um momento ímpar você doar e ajudar alguém. Com a pandemia, as doações de sangue diminuíram bastante, por isso foi criado o projeto Educação pela Saúde, uma mobilização de várias instituições de ensino superior da Paraíba com os hemocentros para incentivar a doação de sangue e a iniciativa tem ajudado a reforçar os estoques. A gente agradece, né, essa iniciativa, toda a rede, porque em virtude da pandemia, realmente a gente vem sofrendo uma queda considerável no número de doações de sangue e toda a doação de sangue, seja ela de uma iniciativa a nível acadêmico, mas aí, principalmente, pensando do lado estudantil, principalmente, o despertar para isso é muito importante, isso colabora para a gente, para aumentar o nosso estoque e, consequentemente, para sensibilizar, né, despertar esse lado cidadão desses jovens para se tornar esse potencial, né, que eles são doadores de sangue também. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoéanja, Clínica Doutora Felícia Respsweise, Legenda Adriana Zanotto